Tá, quer ver? Vamos ver o cantor que aqui tá no meu coração. Você é bem? Quero saber que eu roubou minha cabrinha Cê foi barulho ou cê foi mulher bonita? Quero saber que eu roubou minha cabrinha Cê foi barulho ou cê foi mulher bonita? Tava moda, tava moda Tava moda, por que não sei chorar? Tava moda, tava moda Tava moda, por que não sei chorar? Quero saber que eu roubou minha cabrinha Cê foi barulho ou cê foi mulher bonita? Quero saber que eu roubou minha cabrinha Se foi uma mãe ou se foi mulher bonita Tava perrando, tava perrando, tava perrando, que não sabe chorar Tava perrando, tava perrando, tava perrando, que não sabe chorar Só sei que para o lado é tudo, mas perrando, a gente vai deixar o meu portão Tava perrando, que não sabe chorar Que não sabe chorar Quero saber quem roubou minha cabrinha Se foi uma mãe ou se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrinha Se foi uma mãe ou se foi mulher bonita Só sei que para o lado é tudo, mas perra Devar a carnetinha, só devia dar o meu portão Tava perrando, que não sabe chorar Tava perrando, que não sabe chorar Tava perrando, que não sabe chorar Que não sabe chorar Quero saber quem roubou minha cabrinha Se foi uma mãe ou se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrinha Se foi uma mãe ou se foi mulher bonita E aí Aplausos Aplausos